Quero ver quem me segura no swing louco Quero ver quem bola, rebola na emboladeira Quero ver quem bota pra quebrar Quero ver quem dança balançando a swingueira Olha quem tá dentro pra ficar Olha quem tá fora, pode entrar que tá gostoso O homem só não pode mais parar Mexe que remexe, remexe o ringue louco Quero ver você dançar, quero ver você mexer Dança sem parar, dança com prazer Vai mexendo até embaixo, quero ver você descer Dança sem parar, dança pra valer Quero ver você dançar, quero ver você mexer Dança sem parar, dança com prazer Vai mexendo até embaixo, quero ver você descer Dança sem parar, dança pra valer Quero ver quem me segura no swing louco Quero ver quem bola, rebola na emboladeira Quero ver quem bota pra quebrar Quero ver quem dança balançando a swingueira Olha quem tá dentro pra ficar Olha quem tá fora, pode entrar que tá gostoso Começou, não pode mais parar Mexe que remexe, remexe o ringue louco Quero ver você dançar, quero ver você mexer Dança sem parar, dança com prazer Vai mexendo até embaixo, quero ver você descer Dança sem parar, dança pra valer Quero ver você dançar, quero ver você mexer Dança sem parar, dança com prazer Vai mexendo até embaixo, quero ver você descer Dança sem parar, dança pra valer Vai descendo no passo da emboladeira Swingando e não para de dançar Desce, desce, senão perde a brincadeira Emboladeira, swingueira pra agitar Vai subindo no passo da emboladeira Swingando e não para de dançar Sobe, sobe, senão perde a brincadeira Emboladeira, swingueira pra agitar Quero ver você dançar, quero ver você mexer Dança sem parar, dança com o prazer Vai mexendo até embaixo, quero ver você descer Dança sem parar, dança pra valer Quero ver você dançar, quero ver você mexer Dança sem parar, dança com o prazer Vai mexendo até embaixo, quero ver você descer Dança sem parar, dança pra valer